Imagine investir em imóveis sem precisar lidar com reforma ou inquilinos. Parece um sonho, mas é exatamente isso que os REITs nos oferecem, com uma vantagem adicional de não apenas investir em qualquer imóvel, mas investir nos maiores imóveis dos Estados Unidos e do mundo. Agora, o que realmente diferencia um REIT do outro é o setor em que ele está inserido e a dinâmica desse setor. Por isso, nesse vídeo, eu vou te explicar quais são os principais segmentos de REITs, vou trazer alguns nomes para você se aprofundar e estudar, e as principais características daquele segmento. Meu nome é Renan Zanella, eu sou analista CFA e consultor CFP, se você se interessa por economia, finanças e investimentos. Fique até o final, se inscreva no canal, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai ter um panorama muito completo de um dos maiores mercados do mundo e que ainda é muito pouco explorado pelo investidor brasileiro. Antes de te mostrar quais são os principais segmentos de REITs nos Estados Unidos, eu preciso te dar um contexto de como funcionam esses investimentos, ou melhor, essas empresas. Muitos dizem que os REITs são os primos dos fundos imobiliários no Brasil, isso porque eles investem em imóveis, pegam aquele aluguel e repassam para o investidor. Apesar de ser verdade, essa é uma meia-verdade, porque no Brasil os fundos são obrigados a distribuir 95% do caixa gerado e possuem restrições e regras muito claras. Enquanto que nos Estados Unidos, quando nós pensamos em REITs, o que nós temos ali na verdade são empresas que fazem a gestão dos imóveis, empresas que podem se alavancar, diferentemente dos fundos brasileiros, empresas que podem utilizar da depreciação na sua estratégia de resultados e REITs que são muitas das vezes maior do que todo o mercado de fundos imobiliários somados no Brasil. Então, você tem acesso ao principal mercado imobiliário do mundo e através desses REITs você ainda consegue acessar outros países, dados os imóveis que estão em outras localizações. Essa classe de ativo é tão importante que se nós olharmos para o portfólio do David Swanson, no modelo de Yale, um autor e um gestor que é uma referência na história e para aqueles profissionais do mercado de investimento, uma boa parte da carteira, 20% dela, era direcionada para REITs. Isso porque os REITs em várias janelas de tempo, muitas das vezes, superam o S&P 500. Então, nós temos uma classe de ativo vencedora que supera uma das classes mais importantes do mundo, que é o índice acionário dos Estados Unidos, que é o S&P 500. Então, você precisa entender como funciona isso. Além disso, por terem a característica de distribuir parte dos aluguéis que recebem na forma de dividendos, os REITs também são uma ótima alternativa de investimento para aqueles investidores que buscam receber uma renda passiva em dólar. Então, se é bom receber renda passiva no Brasil em real, quanto mais em dólar você vai ter essa distribuição. Dito isso, o primeiro segmento que eu trouxe para a gente avaliar são os REITs hospitalares. Essas são empresas que possuem propriedades voltadas para o setor de saúde. Então, nós temos propriedades utilizadas como hospitais, clínicas, centros médicos especializados e instalações de reabilitação. Se você quiser saber alguns REITs para avaliar dentro desse segmento, o primeiro deles é o MPW, que é o Medical Properties Trust, que possui uma vasta rede de hospitais nos Estados Unidos e na Europa. E nós temos também o Health Peak Properties, que se concentra em imóveis voltados para cuidados de longo prazo e pesquisa médica avançada. O grande ponto forte dos REITs hospitalares é a resiliência. Então, independente se nós temos uma economia forte ou uma economia desacelerando ou até em recessão, esse é um segmento que tende a ser mais resiliente, ainda mais no momento onde nós temos uma mudança demográfica nos países, nos Estados Unidos não é diferente, nós temos uma população envelhecendo e querendo envelhecer com mais qualidade e com mais segurança. Apesar dessa maior previsibilidade da receita, do outro lado, nós temos custos e desafios, principalmente operacionais e regulatórios. Isso porque essas empresas ficam sujeitas a reformas no sistema de saúde ou até no orçamento do governo e também a forma como os planos e asseguradoras trabalham com os seus clientes. Então, existe o risco operacional desse negócio, apesar de ser algo muito mais resiliente. Segundo segmento são os REITs residenciais, que são aqueles que possuem propriedades voltadas para moradia, sendo casa, condomínio, apartamento. Exemplos que eu trouxe para nós desse tipo de REITs, nós temos primeiro o AVB, que é o Avalon Bay Communities, e o Equity Residential, que é o EQR, que dominam mercados metropolitanos de alta demanda, como é o caso de Nova York e São Francisco. A maior vantagem desses REITs é a constante demanda por moradia. Então, em períodos de crescimento populacional, o poder de precificação e repasse dos preços é muito grande. Em contrapartida, eles são mais sensíveis à variação do ritmo da economia. Isso porque uma economia que não caminha muito bem pode levar a mais vacância e mais inadimplência, sem contar o risco de políticas de controle de aluguel em algumas cidades. Nosso terceiro segmento são os REITs de madeira ou de lumber, que são aqueles que possuem propriedades que geram produtos madeireiros. Neste caso, nós temos o WY e o PCH, que são dois gigantes do setor. Eles gerenciam extensas áreas florestais destinadas à produção de madeira sustentável. Os dois principais mercados desses REITs são o mercado de construção civil e o mercado de papel e solulose. Então, assim como os residenciais, eles também possuem certa sensibilidade ao ciclo econômico. Por outro lado, esse segmento fica sujeito a condições climáticas extremas, como é o caso de incêndios e tempestades, que podem devastar plantações. O interessante desse segmento é que ele é muito diferente, traz muita diversificação na carteira, e é algo que você não conseguiria acessar num ativo brasileiro. Então, você se expõe não só em um país diferente, não só em uma moeda diferente, mas também em um segmento completamente diferente e diversificado em relação a outros ativos que você possivelmente já tem no seu portfólio. O quarto segmento são os REITs hoteleiros. Neste caso, nós temos propriedades que envolvem hotéis, pousadas de luxo e resort. A principal vantagem, ou ponto forte, é a flexibilidade dos preços. Em contrapartida, ele acaba ficando sujeito ao risco, como foi o caso de uma pandemia, ou mesmo outros fenômenos que possam impactar o turismo internacional. Os exemplos que eu trouxe para nós aqui, o primeiro deles envolve o Host Hotels Resorts, que é o HST, e o segundo é o Apple Hospitality, que é o Apple que você vai encontrar com esse ticket. Então, os riscos são altos e existe muita sazonalidade. Então, esses são fatores que podem reduzir drasticamente o retorno, mas também é um segmento novo para ser explorado. Nosso quinto segmento envolve os REITs de armazenamento, ou self-storage, que investem em unidades de armazenamento para empresas ou pessoas. Então, pessoas que estão se mudando, estão viajando, ou mesmo que precisam recorrer a mais espaço para guardar suas coisas, vão utilizar. E empresas também. Os principais líderes do mercado envolvem o PSA, o Public Storage, e o Extra Space Storage. O principal atrativo desse segmento é a alta demanda por espaços extras, especialmente em áreas urbanas, onde o espaço físico é menor. Em contrapartida, apesar de você ter uma manutenção menor e margens maiores, a competitividade é maior e nós temos mais players entrando nesse mercado, o que acaba gerando uma disputa por preços junto ao consumidor final. Nosso sexto segmento são os REITs industriais, que investem em propriedades voltadas para empresas de armazenamento, manufatura e distribuição. Algumas das empresas líderes desse segmento incluem a Prologística, o PLD, líder mundial em logística, e o DRE, que é o Duke Realty Corporation, que atende a grandes players do mercado industrial. Então, depois que nós tivemos o grande boom do e-commerce, algumas empresas, como é o caso da Amazon, FedEx e UPS, dependem muito de galpões e centros de distribuição para manter as suas operações ágeis. Então, a localização estratégica dessas propriedades, principalmente próximo a grandes centros urbanos, garantem com que a entrega continue rápida, o que é cada vez mais uma demanda dos consumidores, e com isso, a demanda por esses imóveis continua existente. O grande risco aqui envolve o custo elevado de aquisição e o desenvolvimento desse tipo de propriedade. Por último, mas não menos importante, o nosso sétimo segmento são os REITs de data center, que investem em infraestrutura para armazenamento e processamento de dados digitais. Os dois grandes líderes do mercado hoje são, primeiro, o DLR, que é o Digital Realty Trust, e o EKNIX, ou EKIX, como ticker, que possuem papel fundamental no suporte à operação global de tecnologia. Então, se nós pensarmos, e talvez esse seja o mais óbvio de todos os segmentos, e talvez o que mais se valorizou também nos últimos meses, na crescente digitalização, no avanço do 5G, no avanço da inteligência artificial, cada vez mais você precisa de infraestrutura para suportar essas inovações, e esses REITs, eles acabam respondendo e crescendo junto com esse mercado. Esse segmento também é pouco sensível ao ciclo econômico, porque as empresas precisam continuar investindo no processamento de dados digitais, mesmo num cenário de economia mais forte ou de economia mais fraca, especialmente agora, com a revolução da inteligência artificial. Então, talvez o principal desafio aqui que essas empresas enfrentam, além, obviamente, de precisar ter tecnologia de ponta e uma manutenção que é relativamente bem mais cara do que outros segmentos, é conseguir operar de forma sustentável, isso porque esses REITs demandam muita energia, então, a fonte dessa energia é muito importante, que seja o mais limpa possível, para que eles também consigam cumprir com os requisitos ambientais e os requisitos ESG. Então, nesse vídeo, nós passamos por sete grandes segmentos do mercado de REITs. Nós temos, pelo menos, mais seis que eu gostaria de explorar. Então, se você deixar aqui nos comentários que você quer conhecer os outros segmentos, eu vou fazer um segundo vídeo sobre isso, sempre trazendo algum nome da indústria para você estudar e ver se pode caber ou não no seu portfólio. E depois que a gente tiver esse contexto e esse conhecimento amplo do setor, os próximos vídeos serão para a gente avaliar ativos individuais e também entender a dinâmica de receita, de lucro e de quando ou não cabe no portfólio de um investidor. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou para você, compartilha ele o máximo possível, deixa o seu like e até a próxima.